A CIDADE NO BRASIL Quer mais vinho, amor? Ah, não vi que você já estava bebendo. Está tudo bem, André? Tá, tudo certo. O pessoal lá dentro está se divertindo? Estão, eles estão vendo uns filmes de zumbi. Uns zumbis invadiram uma casa, uma coisa do tipo. Filmes de zumbis estão sempre divertidos, né? E a comida está pronta? Tá, vem lá ajudar a arrumar a mesa. Deixa só acabar esse copo. Se você entrar, fecha a porta, tá? Está entrando vento frio. Se você entrar, fecha a porta, tá? Está entrando vento frio. It was boiling All on that day So I ran to the Lord Please Heart me Lord Don't you see me Praying Don't you